A partir desta semana, emissoras de rádio de todo o país passam a veicular campanha convocando os pescadores para o recadastramento nacional da categoria. O recadastramento é obrigatório e a meta é combater as fraudes ao seguro defeso, que funciona como um seguro desemprego e é pago ao pescador durante o período em que ele não pode trabalhar porque a pesca fica proibida para a reprodução das espécies. O pescador pode fazer o recadastramento no endereço eletrônico www.mpa.gov.br ou na colônia de pesca mais perto da casa onde mora. A Confederação Nacional dos Pescadores, com representação em quase 80% das colônias de pesca do país, fez um convênio com o Ministério neste ano para viabilizar o recadastramento. Segundo o Ministério da Pesca, já foram suspensas, em 2013, 81 mil carteiras de pescadores. Os pescadores têm até o próximo dia, 11 de setembro, para regularizarem a situação. De Brasília, Paulo La Sálvia.